É isso aí que vocês leram no título, o fim do Vagnão Então, vocês sabem que eu recebi um ataque de um hacker na última quinta-feira e ele roubou minha conta do Instagram A conta tinha 190 mil seguidores, bastante gente Muita gente me ligou, falou, Vagnão, não perde essa conta, cara, é difícil chegar nesse número Corre atrás, vê o que você consegue fazer Enquanto isso, eu estava preocupado, orando a Deus e chegou uma hora que eu falei assim Deixa quieto, deixa isso pra lá Porque essa conta do Instagram, ela é minha, mas não é pra o meu uso, sabe? Não é pro meu deleite, é pra levar o Evangelho de Cristo Assim como esse canal aqui, a página do Facebook Entende? Isso é algo assim que é uma missão Não é uma autopromoção Então eu decidi começar uma conta do zero Arroba PR Vagnão Vou deixar o link aqui na descrição Pra você clicar e me seguir lá Tá bom? Aquela conta antiga você desconsidera Pode deixar de seguir Aquilo já foi, é passado Sabe que tem coisas que acontecem comigo e com você? Que é o agir de Deus, meu É o agir de Deus, porque Deus ele olha além Do que nós estamos vendo aqui Deus ele Ele é perfeito Ele é onipresente Ele é onisciente Ele é todo poderoso Então assim, as vezes coisas vão acontecer na tua vida Que vão fazer você mudar de direção assim Repentinamente, porque Vai ser Deus mostrando uma nova direção Ou fazendo você se ligar acerca de algumas coisas Então eu vejo que é um momento muito oportuno Disso ter acontecido Porque isso tá fazendo eu Eu reformular muitas coisas aqui Acertar muitos detalhes Que as vezes ficam esquecidos pela correria E eu comecei a acertar muitas coisas aqui Graças a Deus tá tudo ok Não é? Irmãos Nós só vamos entender muita coisa Quando chegarmos lá na frente Aí você vai pensar assim Agora eu entendi Por que aquilo aconteceu comigo lá atrás Porque nada acontece com um servo de Deus Comigo, com você Sem que Deus não saiba Sem que Ele não perceba Sem que Ele não tenha um propósito Olha o que diz Em Romanos 8, 28 Nós sabemos que Deus age Ele trabalha em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Ele trabalha mesmo Em uma situação ruim Porque Ele nos ama E porque Ele quer Ele quer nos alinhar com o seu propósito Glória a Deus por isso gente Glória a Deus Porque aquela conta foi embora Glória a Deus Agora tem uma nova aí Arroba PR Vagnão Segue lá É o meu novo perfil oficial E nós vamos arrebentar de novo O inferno Porque Deus levantou isso aqui Para levar o seu amor O seu evangelho Para levar a sua palavra Para trazer almas Vidas E vai ser muito maior Porque a glória da segunda casa Ela é muito maior Eu estou sentindo a presença de Deus aqui Porque Ele sabe o compromisso Que eu tenho com Ele Irmãos Você acha que um hacker Ele é poderoso? Você acha que um hacker É mais poderoso do que Deus? Não é, cara Você acha que a situação Que você está passando hoje Ela é mais poderosa do que Deus? Não é Essas situações Elas vêm simplesmente Para nos moldar É o processo de Deus Tem coisa que vem Para te alertar Quantas vezes aconteceu Ou acontece Uma vez aconteceu assim A gente estava para sair E naquele negócio De sair De entrar no carro Naquele processo todo Esqueci a chave Esqueci a carregador de celular Esqueci a bolsa Esqueci a isso Esqueci aquilo E a gente voltou no carro Um monte de vezes A gente voltou dentro de casa Um monte de vezes E parecia que não era Para sair naquela hora Entende? Parecia que algo Estava segurando a gente Né? Aí lá Você sai Aí você está na estrada E você vê um acidente Que aconteceu Um pouco à frente de você Cerca de Quinze minutos à frente De você Aí você pensa assim Puxa vida Será que se eu tivesse saído Naquela hora exata Que eu estava querendo Eu não estava Naquele acidente lá? Fica aí com a pulga Até da orelha Quantas coisas acontecem Com você Que é o próprio Deus Impedindo você De ter um encontro Com uma situação Que vai acabar Com a tua vida Então Deus trabalha Em todas as coisas Ele trabalha em tudo Para o bem daqueles Que o amam Para o bem daqueles Que o servem É assim que acontece Então eu vejo Essa situação Que eu vivi Como Algo que Deus Está fazendo Para o meu bem Porque Ele me ama Ok? Eu glorifico a ti Jesus Por isso Tu és fiel Senhor Dá o canal Nas tuas mãos A página O Instagram Tudo isso aqui É teu Jesus E pra honra e glória Do teu nome Fala você também aí Se você está enfrentando Uma situação ruim Fala Senhor A situação que eu estou vivendo É pra glória do teu nome É pra te glorificar Faz o que o Senhor quer fazer Faz a tua vontade Me ensina Me quebra Me faz de novo Faz com que eu amadureça Que eu entenda Os teus planos Ele é fiel e justo Ele é fiel e justo E as portas do inferno Não prevalecem Contra a igreja Que Ele Que Ele Comprou com o seu sangue Glorifique a Deus Por tudo Que acontece com você Glorifique a Deus Por toda a situação Que vem sobre você Você não viu Jesus no deserto Murmurar Por que eu estou No deserto Senhor? Por que eu estou aqui Nesse sol quente Com fome Com sede Por que eu estou aqui? A Bíblia é bem clara Em dizer Que o Espírito Santo Levou Jesus pro deserto Aquele tempo de provação Foi necessário É assim cara Hoje você está na Dentro da piscina É bem tranquilo Amanhã você está no deserto Uma situação difícil Mas é o tratamento De Deus É o plano de Deus E tudo isso Que você passar Vai habilitar você Vai trazer experiência Vai trazer pra você Agilidade Fé Perseverança Você vai entender O que é perseverar Você vai entender O que é continuar Crendo Mesmo quando as coisas Não estão bem Se Deus quiser Se Deus quiser Ele faz a conta nova Crescer Pra 10 milhões De pessoas Assim ó É só Deus querer Agora O que estraga tudo É algo Desse tipo Tomar o teu coração Te entristecer A situação difícil Que você está passando E fazer com que você Vire as costas Pra Deus Eu não vou fazer isso Senhor Glórias a ti Por tudo Por tudo Pelo hacker Pelo que aconteceu Obrigado Senhor Está tudo nas tuas mãos Eis-me aqui Direcionamento novo Segue lá Arroba PR Vagnão Que Deus te abençoe Grandemente Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau